Segunda evidência que confirma Cristo na nossa vida. Então a primeira é a perseverança. A segunda se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 4. 1 Tessalonicenses, versículo de número 2, capítulo de número 2 e o versículo de número 4 para a glória do Senhor. Segunda evidência que confirma a presença de Cristo em nossas vidas. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4 diz assim. Mas, como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Então, segunda evidência que confirma a presença gloriosa de Cristo nas nossas vidas é a aprovação de Cristo. Aprovação, o que significa a palavra aprovado? É um reconhecimento de esforço, mérito por dedicação. Isso significa a palavra aprovado, né? Então, a segunda evidência de Cristo na nossa vida é a aprovação. A aprovação só vem depois da prova. A aprovação nunca vem antes da prova. A aprovação só acontece depois da prova. Ou seja, vai existir lutas nas nossas vidas. Problemas virão. Palavras virão. Notícias virão. Situações difíceis e adversas virão na nossa vida. Mas elas virão para quê? Para nós sermos aprovados ou reprovados. Aprovados quando suportamos a força da prova. Quando suportamos o grau de dificuldade que essa prova nos proporciona. Quando suportamos a dificuldade que essa luta nos proporciona. Aí vem a aprovação. A reprovação. Quando não suportamos a luta e desanimamos. Quando não suportamos a prova e murmuramos. Quando não entendemos o trabalhar de Deus e reclamamos por causa das coisas. E nós sabemos e quantas vezes já dissemos. Que tudo está no controle da mão de Deus. Então se tudo está no controle das mãos de Deus. Tudo está no controle das mãos de Deus. Tudo. O que é bom e o que é ruim. A vitória e a luta. A dificuldade e a solução. Estão tudo nas mãos de Deus. Só que a aprovação só vem depois da prova. Então primeiro nós vamos passar pela prova. Para depois sermos aprovados. Primeiro vem o teste. Para depois nós sermos aprovados. Primeiro vem a luta. Para depois nós recebermos a nossa vitória. Primeiro vem a dificuldade. Para depois nós alcançarmos o prêmio. Que nos foi proposto segundo a palavra de Deus. Então nós estamos nessa vida passando por lutas. Dia sim, dia não. Ou dia sim e dia também. E dia não e dia também. Nós estamos aqui nessa vida para sermos provados. Nós estamos aqui para sermos provados. O mundo nos prova todo dia. O mundo nos oferece facilidade todo dia. O diabo nos oferece pratos todos os dias. Para quê? Para nos provar. Pastor, mas é verdade. É verdade. Quando Cristo foi batizado. Para onde ele foi? Foi para o deserto para ser testado. Para ser provado pelo inimigo das nossas almas. Se ele teve a ousadia de testar o nosso Salvador. Não vai nos testar? Não vai nos provar? Então, uma evidência que confirma a presença de Cristo na nossa vida é a aprovação. Pastor, como a aprovação? A aprovação é o testemunho da tua vida. A aprovação é a palavra que sai da tua boca. Porque a luta e a prova, muitos sabem que nós passamos. E muitos até acreditam que não vamos suportar. Não vamos vencer. Mas quando eles olham para a minha vida e olham para a tua vida, eles entendem o poder do nosso Deus. Eles não vêm, mas nós fomos aprovados diante do Senhor. Então, primeira evidência, perseverança. Segunda evidência, aprovação. Terceira evidência se encontra em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7.